Olá, está começando mais um De Frente com a Lei e no programa de hoje vamos conversar com o vereador Flávio Cassina do PTB, aqui tratar de assuntos, projetos que permeiam o mandato do vereador, a quem o saúdo, vereador Cassina, uma honra tê-lo conosco. A satisfação é toda minha, mais uma vez, participar desse programa, que nos põe diretamente em contato com a comunidade e é uma oportunidade que podemos também manifestar o nosso pensamento e proporcionando também que a comunidade nos dê sugestões para os problemas que nos afetam no dia a dia. Vereador Cassina, o senhor teve um resultado interessante de plenário nas últimas semanas, que foi a derrubada de um veto do prefeito a um projeto seu que havia sido aprovado aqui na Câmara. Para que as pessoas entendam rapidamente essa dinâmica, eu vou fazer aqui um preâmbulo e depois o senhor desenvolve melhor. Um projeto seu, de sua autoria, havia sido aprovado pela maioria, pelo plenário do nosso legislativo, no sentido de ampliar multas, punições e garantir maior cumprimento na manutenção de calçadas, aquela parte do passeio público em que é competência dos proprietários dos imóveis. O prefeito Daniel Guerra vetou então esse projeto aprovado na Câmara, o veto retornou para o legislativo e houve então aquela possibilidade do plenário decidir se mantinha o veto ao seu projeto, o arquivando ou o derrubava. A maioria dos vereadores decidiu derrubar o veto do prefeito Daniel Guerra e manter então a sua proposta. Agora ela aguarda pela chamada promulgação para entrar em vigor como lei no município. Como é que o senhor recebeu esse resultado, primeiramente? Em princípio, o escopo desse projeto, o espírito da lei, é proporcionar que os proprietários dos imóveis sejam efetivamente responsáveis pela manutenção do passeio público. Isso se deve a inúmeras reclamações que vimos tendo já há algum tempo de pessoas idosas e cadeirantes, principalmente, pela péssima qualidade das nossas calçadas. Então o espírito do projeto, o espírito da lei, foi fazer com que o poder público responsabilize quem de direito para fazer as obras necessárias de manutenção. Não havendo esse devido conserto, o que vai acontecer? Passou um prazo, que é determinado pela municipalidade, um prazo para execução do serviço, não foi feito. Aí o município tem condições de ele mesmo fazer esse reparo e depois vai cobrar de quem de direito? Do proprietário. E se o proprietário se negar a fazer o pagamento, ele vai para a dívida ativa. Esse é o objetivo do projeto de lei e agora possivelmente vai se transformar em lei. E já tínhamos anteriormente um projeto do vereador Adiló que padronizava o material utilizado nas calçadas, para não ficar uma salada de frutas. Então tinha uma padronização das lajotas, principalmente basalto, aquelas de cimento, um tamanho padrão, porque senão fica uma coisa difícil de manter em dia, porque dado a variedade de tamanhos nos devidos consertos, objetivamente. Esse projeto do vereador Adiló, a propósito disso, o vereador Adiló de Domênico, também seu colega de bancada do PTB aqui no Legislativo Caxiense, ele esteve aqui no programa, faz um mês mais ou menos, detalhando essa proposta para quem nos acompanhava naquela oportunidade e nós retomamos. É então uma sucessão de projetos, vereador, no sentido de melhorar o chamado passeio público. O vereador Adiló vai nos materiais, o senhor, no sentido de fazer com que a população se atente a essa necessidade até para evitar multas, enfim, aquela ideia que não é arrecadar mais, mas é como a multa de trânsito, daqui a pouco se não tivesse... É educativo. É educativo, no sentido de educar. O senhor espera mais ou menos essa receptividade da população na medida que o projeto se torne lei? Se for considerar todas as reclamações que já chegaram ao meu gabinete a respeito desse assunto, eu acredito que será bem compreendido. Agora, tem que deixar uma coisa muito clara. O proprietário do imóvel, ele é responsável pelas coisas que dizem respeito ao seu imóvel e ao seu uso. Ele jamais poderá ser notificado ou multado se for por intervenções da prefeitura. Aí é outra conversa, porque se a prefeitura faz uma intervenção grande numa artéria qualquer e essa intervenção trouxe algum prejuízo à calçada e ao proprietário, evidentemente que ele não poderá sequer ser notificado, quanto menos multado. E nós temos casos também complicados aí, que tem que se fazer uma parceria mais depois com a Secretaria do Meio Ambiente, porque tem, principalmente no centro da cidade, infinitos casos de raízes que vão detonando as calçadas. Aquelas árvores antigas, né? Por exemplo, esses ligustros que aí estão, que muitos dizem que é uma praga, esse ligusto foi plantado em 1939. Só que aí tem as normas ambientais que dificultam a poda, a remoção, enfim. Outra coisa também, as podas que são feitas, são muito feitas em função da fiação. Não pode ser considerado só isso também, porque experimenta andar aqui no centro com um guarda-chuva num dia de chuva e passar no passeio público, nas calçadas, para ver se o cara não bate 40 vezes nos galhos baixos demais. Então tem que haver uma facilidade também para o pedestre no dia de chuva. É aquele bom senso. A propósito disso, eu acompanhava, nós temos que acompanhar o noticiário e as redes sociais também hoje em dia. E um cidadão fazia uma denúncia de uma poda, digamos assim, exagerada pela própria RGE para facilitar a fiação. Aí é o dano ao meio ambiente. Não é proporcional. Não é proporcional. Outras vezes falta. O senhor tem verificado, talvez, pelo que o senhor coloca, falta também um bom senso por parte da Secretaria do Meio Ambiente. O sentido de dosar isso, até que ponto? O que eu vi recentemente, algumas podas em função da trafegabilidade. Onde passa um ônibus assim, tem uns galhos muito se sobrepondo à rua. Então temos visto algumas podas nesse sentido, mas é puramente isso. E eles não se mexem, não vi até agora nada. Mas a proposta, essa matéria que o senhor coloca, que está em vias de se tornar lei, para tornar mais rigoroso, digamos assim, o processo de fiscalização do passeio público, das calçadas, junto aos proprietários, mexe no Código de Posturas. O senhor chega a pensar em novas propostas para tentar qualificar esse código ou passaria daqui a pouco por uma interlocução entre os vereadores e a própria Secretaria do Meio Ambiente para daqui a pouco, provocados pela Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente, a Câmara pudesse qualificar o código. Como é que o senhor acha? Uma ação isolada de vereadores ou em conjunto? Como é que funcionaria daqui a pouco isso? Eu acho que o código não precisa ser mexido agora, né? Mas é uma coisa muito do bom senso do órgão público. Porque o poder público, o executivo, vai ter que normatizar um procedimento. Ele vai criar um procedimento interno para chegar no contribuinte. Não pode aleatoriamente chegar lá e ir metendo multa, como fizeram agora com o caso da APAI, que a nosso meio foi uma aberração. Mas, enfim, foi feito. Não é esse o espírito da lei. O espírito da lei é trafegabilidade para as pessoas idosas e para os portadores de necessidades especiais. Claro. Mas o poder público, ele tem que dar as cartas. Ele tem que dizer, eu quero que faça da seguinte maneira. Eu quero estabelecer um prazo tal, porque senão tem a multa. Então, ele tem que dar as condições de executabilidade do procedimento. Com parcimônia, com cuidado, para não atacar nem 8, nem 88. Então, é bom senso apenas. O fiscal chegar lá, ele olha a situação. Cada situação é um caso à parte. Não é poder chegar cerrando de cima numa coisa que não é nem culpa do cidadão. É a raiz que detonou toda a calçada. Aí ele vai cortar a raiz para arrumar a calçada? Como é que ele procede? Aí vem outro em multa, porque ele mexeu na raiz da árvore. Claro. Então, é uma questão muito de bom senso, muito da cabeça do operador. Vereador, nessa reta final do programa, eu gostaria de ter uma impressão e até compartilhar com quem nos acompanha. O senhor, em plenário, costuma ter uma atuação mais discreta no sentido de não pedir a palavra o tempo inteiro. Sim. Mas, quando isso acontece, o senhor é muito crítico com relação à atual administração municipal, iniciada junto com esta legislatura, encabeçada à Prefeitura pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito Daniel Guerra. Como é que o senhor tem verificado esse início de gestão? O senhor também quer propósito nessa legislatura acumula, mais uma vez, a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Casa. É boa, é boa a colocação. Eu vou dizer que, em primeiro lugar, o prefeito que está lá não é o que eu gostaria. Ponto. Mas, nem por isso, eu vou jogar contra. Eu quero o bem da comunidade. Agora, a sucessiva... Os sucessivos erros que vêm acontecendo deixam aborrecido qualquer pessoa. Não é possível tanto conflito em tão pouco tempo. Eu nunca vi isso, né? E acompanho a política, acompanho as administrações há muito tempo. Eu nunca vi coisa sequer parecida com o que está acontecendo. Mas a gente sempre confia num diálogo. Eu procuro ficar na minha também. Não vou ser um crítico por ser crítico. Embora eu não goste de quem está lá, não tem nada a ver. E não vou ser crítico quanto mais de graça. Eu vou ser crítico quando houver necessidade de uma crítica. E sempre será construtiva. Mas aí, o senhor se alia a outros colegas seus. Quando eu digo colegas, porque há, delimitado de forma bastante clara, delimitada de forma bastante clara, o grupo de vereadores que vai fazer oposição ao governo e aqueles que são de situação. O senhor, evidentemente, está no grupo de oposição ao governo. O senhor se alia àquele argumento de que faltaria mais diálogo ou, por exemplo, pegando algumas áreas, já que o nosso foco aqui é o código de posturas e o meio ambiente. É opção mesmo, por condição política. Por onde passa esse seu desconforto? Eu sou da teoria de que se a gente vai falar, no princípio deve saber o que está falando. E se aquela fala minha não agregar nada, absolutamente nada, seria falar por falar, então eu prefiro ficar mais retraído. Claro. Também não somos imunes a cometer erros, falar coisas indevidas, isso não tem vacina para isso, né? Mas eu procuro, então, não só a crítica por criticar, mas quando houver um interesse público sendo violado, a gente costuma se manifestar. E assim foi com relação a outras administrações também, de outras agremiações partidárias também, mas não se fala por falar. Essa é a minha máxima, né? E às vezes a gente engole em seco, mas vê que aquilo não vai agregar em nada, só vai jogar fogo na gasolina, então procuro me abster, deixar para uma outra oportunidade, e aí às vezes a gente chega à conclusão que falou o que não teria sido necessário falar. E às vezes o contrário, mas eu devia ter falado aquilo e deixei passar a batida. Bom, é a maturidade da tua própria atuação política. Vereador Cassina, eu vou em seguida já devolver a palavra para o senhor, nós estamos chegando ao final do programa, eu quero lhe agradecer imensamente. No que eu lhe devolver a palavra, começarão a aparecer os seus contatos para quem está nos acompanhando em casa, e-mail, telefone, para que lhe mandem críticas, sugestões, elogios, enfim. Então fica o espaço para que o senhor se despeça e faça breves considerações. Então eu quero me despedir, deixando uma mensagem de otimismo e ao público em geral que nos assiste pela TV Câmara. Estamos à disposição, o nosso gabinete está à disposição, e o nosso foco, como já disse, reiterado às vezes, nós somos muito em defesa da empresa e do empreendedor, do empreendedorismo, do negócio em si, porque é o que carrega o piano, é aquilo que gera recursos para o bem-estar comum, através da arrecadação dos impostos. O empreendedor não pode ser tratado como inimigo, tem que ser tratado como um aliado para a recuperação desse país, que, ao meu ver, está um pouquinho longe ainda de chegar num denominador. Mas, com confiança, eu acho que daqui a pouco as coisas começam a tomar o rumo um pouco melhor, porque não tem desgraça que dure a vida inteira. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Flávio Cassina, do PTB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto